Obrigado. 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 Olá. 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 fiber dignos Mas nós temos que fazer isso, que são os que nos derrubar, que nos derrubar, e nos derrubar e nos derrubar. E nós estamos aqui, para fazer o nosso grupo, que nos derrubar, e nos derrubar. E nos derrubar, para que nos derrubar todos os que nos derrubar, e não nos colocarmos no Brasil. . Sim. . Adão, você é de 17 anos de idade, a vida com 65 anos. É isso que você não vive com o que está vivendo no nascimento. O que é que você vai fazer o que você vai fazer o que está fazendo? O que é o que está que está fazendo no nascimento? O que está na área do que está fazendo? Ou na área do que está em um ônibus de informação como o Aqsa? Adão, qual é a questão do que você faz quando está visando no nascimento do que seja do que a Israélia? Como um jovem aqui no nascimento? É isso aí quando eu me liguei em casa, e eu me escutei em casa, e eu me escutei com o meu carro, e eu me escutei em casa, e eu me escutei em casa. Eu me escutei em casa, muitas coisas, muitas coisas, e alguns anos, eu escutei em casa, e eu me escutei em casa, e eles me escutei em casa. E aí, você olha o que você está fazendo hoje como um professor de hoje em dia para os professores? Então, como é o que você quer dizer com os Estados Unidos? Eu estou sendo uma cidade espéiça de uma cidade e uma cidade espéiça de um marido. Mas, com isso, eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Mas com a minha vida espéiça de um marido, com meu pai. E isso que eu tivemos com ele. Mas com isso, com ele, eu não tenho nada, mas eu vou lembrar. E eu vou fazer uma cidade espéiça de um marido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós vivemos com os Estados Unidos e com os Estados Unidos. Tchê é um problema que nós fazemos. O que você acha que é a de uma situação daquilha daquilha da Europa na região de Israel? Nós temos que apresentar que eles são israelenses e que eles são filhos de esraílios e que nós temos que apresentar que eles são 48. Qual é a daquilha 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 da Europa? A comunicação daquilha daquilha do povo? E aí? Nós vivemos com o nosso site. Você conhece o nome? Esmaíl, de Itaíba. Esmaíl, você é como é que você é? 18 anos. Esmaíl, você é hoje, eu acho que você é 15 anos. Mas você é o nosso site para o decker-o-nac-bê, que está chegando por 65 anos. Você não conseguiu o decker-o-nac-bê. Por que eu acabei de ir aqui para o decker-o-nac-bê? É claro que essa situação é a verdadeira que não vivemos. Mas isso é o que nós fazemos para as pessoas. Eles, por isso, as pessoas que as políticas do Estado, não nos conhecem o fato. Que nos não nos conhece. Que nos conhecemos. Que nos conhecemos. Que nos conhecemos. Mas quando se desvilemos hoje, hoje o dia está dizendo que há um信jo para os pais da sociedade. e que eles decidem se aproximarem de um problema no final. Você sabe o que você precisa? Eu sou Ismaílínsa, sou de uma família aqui, que é o país do Paché, com 15 anos. Eu estou aqui para entrar, porque eu me lembro muito de agradecer ao povo, e eu gostaria muito de ter que estar com as pessoas e me lembra o que a gente tem de lembrança do povo. O que é o que é o que é? Há todos os Estados Unidos e os Estados Unidos em Israel? Além disso, eles não são democráticos, mas eles não são democráticos. Eles são democráticos com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são democráticos com os Estados Unidos. Porém, há muitas pessoas que estão sendo democráticos entre os Estados Unidos e os Estados Unidos. Os Estados Unidos não precisam ter suas autoridades. E tudo isso que eles precisam. É claro que há uma guerra entre nós e os Estados Unidos. Mas isso não devemos nos interromper. Nós temos uma guerra entre nós e as democráticos. Eu, como criança, muito pequena, vejo que os Estados Unidos muitas vezes se sentirem que os Estados Unidos não estão sendo democráticos. E nós somos pessoas que são melhores. Então, é claro, nós não somos melhores. Nós somos como outros. E não podemos nos interromper a democráticos com os Estados Unidos. Então, devemos ser como outros. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é? O que é o que é? 10 anos. O que é esse homem occggi�,icamente diz respeito que há 16 anos. O que é a carão de 15 anos? O que éム II? O que é que você parallelará o caro de um an pauço? Canal de que saiba e após? A primeira coisa, do que, o que é afinalado e salvadoras do not 보�a na frente da sexualidade. Nos separatAreis, mas que a si mesmo customers têm uma endorsação das Estados Unidos, E o atalão não vai nos atingir. Nós são os locais desses que estão sendo caídos e caídos, como os atrasos e os ingleses... Nós estamos aqui, estamos com os locais e todos os randos vão ter caídos e todos nós. Como um autor, como um autor, você tem um país que se conhece a uma das aulas que conhecemos a uma das aulas que conhecemos a daulas que conhecemos. Você acredita em uma visão de suas atas e as ações que conhecemos? Claro. O que é isso? Essa é a população não é a população. Não existe uma população que se chama Israíl para esse país. Ela é apenas chamada de nós. Nós somos pessoas que são chamados de terra, mas não são chamados de pensamento. O pensamento é um pensamento palestinense. O pensamento é um pensamento palestinense. Não esqueçamos que o pensamento é um pensamento palestinense. Você conhece o seu nome? Ação do seu trabalho. Ação do seu trabalho? 18 anos. Ação do seu trabalho é 18 anos. O que significa que você é jovem para o seu trabalho 65 anos. Por que você veio hoje para o seu trabalho? Claro, eu não acredito que todos nós somos 18 anos. Mas nós devemos, como jovens para o seu trabalho, para o seu trabalho, para o seu trabalho hoje. E também devemos fazer a nossa terra para o seu trabalho. Ação do seu trabalho. Ação do seu trabalho. para a história. E ação do seu trabalho. Isso é a história. Meu nome é do seu trabalho. Obrigado por assistir